Olá meus amigos, bem-vindo ao Guia ConstruLar. Hoje eu vou estar dando uma dica para você que quer pintar um muro em sua casa. Se vocês não sabem, vem comigo que eu vou te ensinar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. Certo? Olá meus amigos, esses são os materiais que nós vamos estar utilizando para que a gente possa fazer a pintura do nosso muro. Um extensor, isso é muito importante. A tinta, nós vamos estar utilizando uma tinta da telhacor, muito boa. Nós vamos estar utilizando uma espátula, para que a gente possa fazer a raspagem. Lixas, lixa sem. Um pincel, pincel largo, muito bom. Tintas, spray, que eu vou estar pintando as ferragens. Um rolo de pelo alto, porque o muro tem algumas imperfeições, então requer um rolo mais alto, um pouquinho. Aqui, a caçamba, para que a gente possa diluir a nossa tinta, para que a gente possa fazer a pintura. Esses são os materiais necessários, para que a gente possa fazer a pintura do nosso muro. Certo, pessoal? Vamos estar pintando esse muro, como vocês podem ver. Vamos pintar esses ferros também. Vamos fazer uma pintura legal, só para que o muro possa ficar com uma cara nova. Beleza? Vamos dar uma raspada. Vou estar cobrindo o chão, vou pôr uma lona aqui, fazer um trabalho legal, bem profissional. Vai ficar bom o muro. Depois vocês vão ver como é que vai ficar. Beleza? Pessoal, parede tudo preparada, pronto para fazer a pintura. O chão forrado, tudo certinho. Olha, tudo lixadinho. Beleza? Pois bem, meus amigos, como vocês podem ver, terminamos a pintura do muro. Para vocês verem como é que ficou. O muro que está bem... bem estragado. E uma tinta levantou o muro. Agora nós vamos estar ajeitando, arrumando a trepadeira. para vocês verem depois como é que vai ficar. Beleza? Tudo bem, pessoal? Finalizando a restauração do nosso muro. Como vocês podem ver, olha como é que ficou. Damos vida ao muro que estava bem deteriorado. Olha como é que ficou a pintura, com as plantinhas. Olha como é que ficou. se você tiver um muro desse na sua casa, você pode estar fazendo isso também. Beleza? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. Beleza, pessoal? Então... Então... ... ... ... ... Obrigado.